Não pisos esta poça. Estávamos junto à janela. Onde é que eu vou ficar no couro? O Fred estava à porta. Não há um minuto a perder. Ela perde as luvas constantemente. Com esta dieta, ela vai perder peso rapidamente. Perdi a minha carta de condução. Posso pagar com cartão de crédito? Vais pagar por isso. Pagamos pelo bom tempo no verão com o inverno chuvoso. Eles pagaram caro pelos seus erros. Como é raro encontrar-me-nos? A Kate e o Jim encontram-se exatamente às 13 horas e 30 minutos. Encontrei um velho amigo na cidade hoje. Encontramos-nos na entrada. O preço do jantar incluía sobremesa. Os seus passatempos incluem mergulho e surf. Entre os oradores haverá vários especialistas na pergunta em questão. A nossa renda não incluía serviços públicos. A população mundial continua a crescer. O tratamento vai continuar. Continuamos a trabalhar até ao meio da noite. O mercado continua a crescer. Onde costumas pôr os teus livros? Pode pôr a sua mala no chão? Vou pôr esta mesa no seu lugar. Acertaste o despertador? Ainda tenho muito que aprender. Ela está a aprender a conduzir. Eles aprenderam tudo comigo. Vamos aprender a dançar. O humor dela muda a cada hora. O John mudou de nome. O rosto da cidade está a mudar. O tempo vai mudar amanhã. Todos os caminhos levam a Roma. Levaram-nos para o rio. Ele levou uma vida luxuosa na Austrália. Este caminho levar-nos-á à estrada principal. Não entendo a pergunta. Ela compreende francês. O Frank nunca me compreendeu. Em breve compreenderás a sua lógica. Acompanharemos os acontecimentos. Segue a dieta, por favor. Estiveram a ver televisão a noite toda. Assisti a alguns episódios ontem. Isto provem das suas palavras. E de vós, eu vou mais tarde. Este pensamento assombrava-me em toda parte. Ele compreendeu o curso da discussão. Parei de falar. Parei para atar o meu sapato. Este autocarro para a pedido. Por favor, alguém que fique aqui e me ajude a arrumar as cadeiras. A máquina faz muito barulho. Vão criar dificuldades. O seu comportamento cria muitos problemas. Philip Glass criou um novo tipo de música. Por favor, fale mais claramente. Eles falavam japonês. O Sam falou com ele há uma hora atrás. Falo contigo durante o intervalo. A Jane gosta de ler literatura clássica. Neste momento, ele está a ler o seu jornal favorito. Lemos o seu livro até ao fim. Vou ler este artigo amanhã. Neste hotel não é permitido fumar. Este sistema facilita a transmissão de dados. Permitimos que as crianças fossem passear no parque. Os meus pais não me deixam ir a esta festa. Está tudo claro, não há nada a acrescentar. Viajar acrescenta novas cores à vida. Este ano, a empresa está abrindo mais de 200 empregos adicionais. Este inverno, ele adicionou o esquio à sua lista de desportos favoritos. Podeis gastar este dinheiro como quiserdes. Ele passou o fim de semana em Londres. Vamos gastar todo o nosso dinheiro em livros. Eles passam o verão na praia. Ninguém quer envelhecer. O meu pai cultiva vegetais no seu jardim. Ele deixou crescer a barba. A planta vai crescer bem. Em breve abrirei uma nova loja de chapéus. Está calor aqui, por favor, abra a janela. Ela vai abrir a loja às 8 da manhã. Abrimos o portão e vimos-lo. Todos os dias ele anda 3 milhas a pé. O Tom foi à loja a pé. Eu acompanho-vos até ao carro. Eles iam ao pé de mim. Eu ganhei. Quem vai ganhar a batalha? Ganhamos o jogo. Ela está sempre a ganhar. Posso oferecer-lhe algo para beber? Eles oferecem acesso gratuito à internet. A Jane ofereceu-se gentilmente para nos ajudar. A empresa vai oferecer-lhe um emprego e ele vai aceitar. Para fazer uma desculpação. E aí O documento tem o trabalho de um emprego. O documento tem. Ele vai arremessar e de sexo. E aí O que é isso?